Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para a gente poder fazer o teste do Free Fire nele e eu vou mostrar para você como que é a questão da temperatura, como que é a questão do FPS e também a bateria dele durante a jogatina e olha só, o Free Fire já está aberto aqui galera e antes de eu colocar para vocês aqui no jogo, vamos ver aqui as configurações Cadê? 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 Gráfico, achei. Está no Ultra, vou colocar aqui no alto, vou deixar aqui sombra ligado FPS no alto e é isso, né? É isso. Então está tudo no máximo aqui para a gente poder jogar, beleza? Vamos colocar aqui na partida... Cadê? Squad Beleza. E enquanto vai começando, vamos ver aqui a bateria dele, quanto de bateria que ele está Opa, cliquei no errado, quanto de bateria que ele está, 82% de bateria E já vou dar o play aqui no cronômetro para a gente ver até quanto que a bateria dele vai cair durante a jogatina, beleza? E vamos aqui para o jogo, olha só, já está carregando, vamos dar um zoom aqui E vamos aumentar o volume também Acho que eu aumentei demais Beleza, não vamos comprar nada Vamos para a pancadaria Deixa eu ver se eu consigo manter um foco melhor aqui Acho que isso é o máximo Então bora lá Ajudar os amigos Opa Já caiu um Opa, tomei um tiro Atira Raiva Esse botão pequeno Olha Ah, pelo amor de Deus, esse botão é muito pequeno Não tem lógica eles fazerem esse botão tão pequeno assim Por que que eles não colocam o botão no tamanho da tela, né? Agora como que eu vou em configuração aqui para eu mexer nisso? Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó É assim que tem que ser o botão, né? Isso aqui Oh, meu Deus Tá Tá Agora sim Vamos pegar uma Uma dessa Um colete E é isso aí Agora eu quero ver Agora eu quero ver eu errar o tiro Ah lá, vamos junto com a lock ali Nem sei se é a lock Tô falando a lock Só por falar mesmo E já foi muito na frente Mas eu tô vendo ninguém Caramba Caramba, jogo Mas pelo menos eu machuquei 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 Ó, tá tendo treta lá dentro Aí, ó Nossa Comprar um coletão Isso aqui Isso aqui Ih, acabou Agora só tem pistola Será que ninguém jogou a arma Aqui, não? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu ver se eu consigo esconder Como que eu curo Como que eu curo Ai, ai, ai Esse jogo é complicado Demais Como que eu curo Esse trem, gente Tava curando Olha lá Sozinho Tá matando todo mundo Olha lá Então é isso Como vocês viram Deu pra jogar o Free Fire Tranquilamente aqui Vamos ver agora A questão do FPS dele Como é que tá Olha lá Vamos pegar uma arma aqui Pronto Só isso Vamos ver aqui Como é que tá o FPS Olha lá 60 FPS cravado Usando muito pouco Do processador Tá usando praticamente Tudo aí Da Da placa de vídeo E vamos ver que Ele não esquentou Ele Tá dando Tá Não esquentou Tá com temperatura normal E vamos ver A bateria dele aqui Pra onde que foi Ó A bateria dele Está em 80% O que eu percebo É que a cada 5 minutos Ele cai cerca de 2% E a 10 minutos Ele cai a 10% E a 10 minutos Ele cai 4% E o que eu percebo É que você consegue Jogar Com ele aqui Pelo menos Um às 4 horas Tranquilo Então se você gostou Desse vídeo Gostou aí Da jogatina Com o Free Fire Deixa sua curtida Comenta aqui E compartilha Pra pelo menos 2 a mês Pra gente bater aí Mil inscritos O mais rápido possível Pra gente poder trazer Mais conteúdo aqui Pra você Mais celular E eu tô querendo trazer Aquela medição de temperatura Pra gente ver aí O quanto de temperatura A gente consegue Medir aqui Antes e depois Do jogo Ai 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 Tem um cara lá em cima Escondido Lá em cima Olha só as ideias Então é isso Nos sigam em redes sociais Tem juiz Até o próximo vídeo Abraços Tchau 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 Vamos lá.